Como a gente fez uma coisa que levantou para a sofisticação, um luxo, esse natural, ele veio exatamente nessas tramas. Na textura da pedra, nas mantas, na lã das mantas, no pêlo das almofadas, a gente trouxe para esses elementos essa textura natural. E também porque a gente está na vitrine, e a vitrine tem luz natural, então isso deixa o ambiente mais bacana, esse banho de luz no sol, focando no ambiente, é sempre mais bonito. A CIDADE NO BRASIL